Vamos meu amor O bondinho vai subir É a nossa hora de sonhar Hoje o pão de açúcar está mais, mais acolhedor Tomem seus lugares no bondinho, faz favor Vamos ver o sol lá no céu brincar de cor Dando show de imagens do meu rio Vamos esquecer que teremos de voltar Vamos meu amor O bondinho vai, vai subir É a nossa hora de sonhar O bondinho vai, vai subir O bondinho vai, vai subir Vamos ver o sol lá no céu brincar de cor Dando show, show, show de imagens do meu rio O bondinho, vamos esquecer que teremos de voltar Vamos, vamos meu amor O bondinho vai, vai subir É a nossa hora de sonhar O bondinho vai, vai subir